Chegando ao Fortaleza, não tem tanta novidade assim, o atacante Oswaldo começou a temporada passada no Tricolor, retorna, assina contrato de dois anos, a gente tem imagens aí do Oswaldo quando foi apresentado no início do ano passado, ele começou o Campeonato Cearense pelo Fortaleza e começou também, né, participou da campanha. Na verdade, a gente chega na metade do Campeonato Cearense, né, ele nem jogou o Campeonato Cearense todo não. É verdade, mas ele inicia... Ele jogou nove partidas no estadual e cinco da Série B. Inicia a Série B jogando bem, retomando, né, o bom futebol depois de passagens frustrantes por Fluminense e Esporte, né. Por Deus, ele jogou bem, de fato. O Milen que jogou muito naquele segundo jogo da final do Campeonato Cearense, sofreu pênalti, jogou muita bola. Mas, por exemplo, na Série B, não é que ele estava mal, longe disso, mas o Edinho estava jogando mais do que ele. Estava, sim. O Edinho era o grande destaque do time. O Edinho era o grande jogador do Fortaleza naquele momento, mas é um reforço, é um cara identificado, mexeu com a torcida do Fortaleza, está tendo promoção de camisa, a torcida do Fortaleza só se fala na volta do Osvaldo. Não tem mais camisa para vender, cara. Pois é. É mais do que você trazer apenas um bom jogador, é trazer uma referência, trazer um ídolo. Então, para isso já forma e o Fortaleza vai montando um meio para frente bem interessante. Em termos de opções, até de características diferentes, com a volta do Marcinho, com a chegada do Dodô, com a volta do Osvaldo. A gente não sabe o peso disso na Série A ainda, até porque, por exemplo, o Osvaldo na última Série A que jogou não ficou devendo. Mas, na teoria, vai montando um leque de opções bem interessantes para o Rogério. Pois é.